Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago. Pra quem já me conhece, deve estar estranhando o vídeo começar assim, já na tela, sem introdução. Mas é que hoje é um vídeo bem informativo, me senti na obrigação de compartilhar aqui. Eu fiz um vídeo da Coppel recentemente, fazendo um valuation da Coppel, explicando, mostrando a empresa, onde mostra mais completo, né? Uma empresa que eu tenho em carteira, CPLE3. Só que hoje, eu comecei a receber, ontem e hoje, algumas perguntas sobre a CPLE5, como que ela saiu ali de R$2,00, está batendo R$38,00. E o que estava acontecendo? O que mais me preocupou, foi uma mensagem, uma pessoa que me segue há algum tempo, falou, pô, você tinha razão no valuation, estava barato. Falando, não, não, parou, deixa eu fazer um vídeo aqui, que vamos explicar isso aqui, não acertei em nada. Eu fiz um estudo da Coppel, CPLE3, que ainda não deu nem tempo do estudo ir pra frente, que estamos aí em curto prazo, eu fiz um estudo pra 10 anos. E o que está acontecendo na preferencial 5, ela saiu aqui, explodiu essa cotação. É uma ação que não tem, a preferencial, ela não tem muita liquidez, tem dia que nem negociação tem, agora está com muito volume de negociação e subiu bastante. Não dá pra saber o que está acontecendo. A CVM abriu investigação, no qual a Coppel já respondeu com fato relevante, a gente já vai ver daqui a pouco, e isso aqui não tem nada a ver com o estudo que eu fiz de valuation. Isso aqui está com cara de manipulação de mercado, isso aqui já aconteceu em outras empresas antigamente. Mas vamos deixar a CVM apurar e ver o que a Coppel vai falar depois. de cara ela colocou esse fato relevante aqui. Fato relevante, comunicado ao mercado, 22, foi ontem esse fato relevante. E aqui a companhia fala dela, e ela, pra prestar esclarecimento sobre os questionamentos da CVM, a resposta diretamente dela está aqui. Ela fala que ela desconhece essa negociação. Então a companhia desconhece o motivo para a realização das negociações em questão, bem como qualquer informação relevante não divulgada ao mercado e que possa ter sido utilizada na decisão de investidores negociarem as ações PNA, objeto de questionamento. Ou seja, até agora, assim, ela quer falar o quê? Ela não sabe o porquê disso. A gente, é bom lembrar, a Coppel 5, essa ação preferencial, ela representa só 0,11% das ações de emissão da Coppel. E o fato é que até agora não dá pra saber o que tá acontecendo. O que eu quero trazer aqui é o seguinte, muita gente pode se confundir, ver um negócio desse aqui, e entrar comprando aqui, já aconteceu lá atrás com outras empresas. Pode ser o chamado dedo gordo, que o pessoal chama, às vezes, uma ordem muito grande, de algum fundo muito grande, pode ser ordem por engano, e aí movimenta mesmo, enfim, isso aí a CVM vai fazer a parte dela. A minha parte aqui é alertar vocês pra não cair na ganância, entrar comprando sem saber o que tá acontecendo aqui, que a chance de amanhã isso aqui desabar aqui pra voltar à normalidade é bem grande de acontecer. A gente vai continuar acompanhando aqui o que tá acontecendo com a Coppel. Beleza? Quanto às ações CPL e E3, que são as ações que eu tenho, tudo em ordem, não tá acontecendo nada, teve essa queda aqui do mercado recente, então quem quiser achar que é oportunidade de compra, quem não achar, não compra, mas as ações, é o que eu costumo falar, se eu vou ter uma ação, eu quero ter a mesma do controlador, eu tenho a CPL e E3, e vou continuar com ela aqui. É uma das poucas, acho que é a única ação que eu tenho estatal, que eu aceito ser estatal, devido às outras qualidades da empresa. Então por hoje é isso, fico alerta, cuidado com a ganância, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, pra poder receber mais vídeo, com bastante conteúdo aí, que são vídeos toda terça, quinta e sábado. Hoje esse aqui é um vídeo extra de alerta. Beleza? Vou ficando por aqui, valeu!